Aos poucos, depois do exílio do Caetano e do Gilberto Gil e do esvaziamento do movimento musical, esses artistas, compositores, principalmente poetas, como Torquato, como Ali Salomão, o Hélio Tzica, que volta de 69 para o Brasil, em 70 ele volta para o Brasil, de Londres, o Rogério Duarte, esses artistas acabam começando a dar uma guinada, digamos assim, para um novo campo de ação que a ideia de marginal era presente. Então a gente começa a perceber, de repente, no Brasil, isso não é invenção, não é posterior, é na época, que o termo marginal começa a virar adjetivo de produção cultural. Então você começa a ter a imprensa marginal, você começa a ter o cinema marginal, depois, logo depois, alguns anos depois, você vai ter a poesia marginal. Então isso aí, digamos, é um sintoma do lugar que esses artistas passaram a ocupar e os discursos que eles produziam, que eram os discursos transgressores, discursos que não eram discursos que a boa família, com Deus e com a pátria no Brasil, gostariam de ouvir naquela época, obviamente. Você pega um filme como Bandido da Luz Vermelha, os filmes do Júlio Bressani, filmes do Ivan Cardoso, algumas letras de Torquato Neto, discos do Jardim Macalé, um cara como Luiz Melodia, que sai diretamente do Morro de São Carlos para a música popular, faz uma música dedicada a um travesti, que é Pérola Negra, enfim. A pauta deles era outra, digamos assim. Então, nesse sentido, a cultura, a dita cultura marginal, que para muitos foi chamada de pós-tropicalismo, eu acho que isso era um problema, porque parece que essa geração só existiu, ou só foi possível porque o tropicalismo existiu, o que não é fato, porque o Helio de Cicco e o Torquato Neto fizeram seus trabalhos também no tropicalismo, mas não só por causa disso, muito mais. O Helio de Cicco nem se fala. O Alí Solomão vai publicar seu primeiro livro de poesia em 72, ou seja, eles são um grupo de artistas que resolveram, após o fim do movimento ligado à música, permanecer nesse caminho de radicalização do discurso. Alguns pagaram de novo com a prisão, outros pagaram com o suicídio, com o Torquato Neto, que foi vendo suas possibilidades de trabalho serem cada vez menores, outros acabaram ficando presos a essa armadilha do maldito, como Luiz Melodia e Jardim Macalé, outros foram morar fora, como Helio de Cicco, ficou sete anos em Nova York, o Rogério Duarte ficou anos passando por instituições psiquiátricas, tratamentos, hospitais, internações. Então, mais uma vez, não foi o próprio Rogério Gansela e o Júlio Bressani ocuparam um lugar menor na produção sinal ortográfica brasileira, então não foi para eles simples essa opção, porque não foi algo simplesmente do ponto de vista do ah, acabou o tropicalismo, então eles são pós-tropicalistas, são marginais porque fazem coisas doidas. Não foi isso. Eles fizeram uma opção de ocupar um lugar na discussão da cultura brasileira à margem do que era oficial, porque o oficial era o que a gente sabe que era. Então, se é para fazer isso que estão fazendo aí, se é para fazer como tem que ser feito, a gente é marginal. A gente vai ficar à margem disso. Naquele momento foi isso que foi possível e alguns pagaram por consequências, que é o encurtamento da sua carreira, realmente, ou o encurtamento da possibilidade de trabalho que você tem. Por isso também que, às vezes, quem trabalha com esse universo sabe disso, se coloca muito peso numa possível culpa ou abandono de Caetano Veloso e Gilberto Gil a essa geração, o que não procede, porque o Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram a opção deles, como sempre, de serem músicos populares no Brasil. Você tem um espaço para isso na sociedade e eles nunca tiveram medo ou quiseram escapar desse espaço. Eles quiseram fazer como o sistema falava para fazer e, por dentro do sistema, fizeram a sua obra poética que está aí até hoje, com a importância que tem, com crítica política, com questões sociais, etc., do jeito deles. Mas esse, de outro lado, optou por romper. E quando quis voltar, que alguns quiseram, já não dava mais. Já era uma situação bem diferente no campo da cultura brasileira da época. E isso seria um especialista que a gente gostava que deixaram. E aí E aí E aí